Salve rapaziada, sou o Vika da Taverna de Solvika, beleza com vocês? Bem rápido, mas rápido que eu pude, hein? Pois é pessoal, antes de ver esse vídeo, deixe seu like, seu like é muito importante para o crescimento da Taverna de Solvika, tá? E ative as notificações e compartilhe o vídeo com os amigos, é isso aí, povão, rapaziada, hoje foi um dia especial. Aqui no Brasil, tivemos a reestreia do Black Kamen Rider, sim, cara, foi demais, dois episódios na Band, tá? As anos 40, né? Foi bacana pra caramba, demais mesmo, eu me emocionei com os dois jogadores. Mas eu não tô aqui só pra falar do Black Kamen Rider, né? O Black Kamen Rider a gente conhece, já tá acostumado e vai detonar, e vai vir muita coisa boa por aí, velho. E hoje também saiu o que, gente? O final, o final da batalha épica entre Kamen Rider Zero One, o Haruto, Iden Haruto, e nosso querido e antagonista, Morobi. É, povão, Kamen Rider Zero One chegou à sua fase final com 45 capítulos. O primeiro episódio já foi top, a série inteira foi inteiramente bem escrita, bem cheia de cenas de ação, muito bom mesmo, muito bom mesmo, devido, infelizmente, a pandemia, a série que normalmente seja de 50 e poucos capítulos, acabou sendo de apenas 40 e 5, mas não teve importância, né? Puta senhora, né? Eu fico um pouco triste pra falar a verdade, porque eu queria, com todos os episódios, mas fazia o quê, né? Pandemia, loucura acontecendo, tá? Tanto que eles choraram pra caramba, né? Nessa fase final, né? Um choroto terrível. Aquelas entregas que normalmente eles recebem em flores, né? Os personagens quando eles partem dessa pra melhor, né? E, pessoal, que final incrível. Iden Haruto e Orobi fizeram uma das melhores lutas que eu já vi. Ah, tem aquele blá-blá-blá de sempre, aquela historinha, mas sempre tem que ter uma conversa, pá, hoje em dia, desde a... Nem o que o final da Era Racei, eles adaptaram essas partezinhas de muita conversa, muito blá-blá-blá, um final. Mas não deixou, não tirou o brilho da história, do final. Vocês podem ter certeza, cara, que vai ter um filme muito legal. Porque, não vou dar spoiler, mas vai aparecer uma coisa muito interessante no final desse negócio. Tivemos as historinhas... Onde nós tivemos muitas revelações, muitas pessoas se tornaram coisas inacreditáveis dentro da série. Ilusitadas também, né? Cara, a Arca é terrível. A gente não sabe o final que vai dar na Arca. Provavelmente esse ano a gente só vai ver o final da Arca no cinema mesmo, né? Mas foi emocionante. Emocionante mesmo. Mano, nota 10 pra esse final. Das últimas... É, Build foi bacana pro final. Eu fiquei chateando pro final do Z.O. Não curti não, mano. Eu vou ser sincero com vocês. Não vou mentir pra ninguém aqui. E o final do Z.O. eu não curti. Porque eu achei praticamente a mesma coisa. Muito parecido com o... O final de Build, né? Então, cara... Vai lá e corre, mano. Corre que dá tempo. Foi um dos melhores finais. Uma luta incrível. Tô falando pra vocês. A luta foi boa. Foi curta, mas foi boa. Foi curta, mas foi boa. Não merece o hall... O hall dos melhores que tem em raiz, mano. O Z01. Porque o Z01 é isso, mano. Nem por incrível que pareça, né? Com o que tá acontecendo? Do início ao ponto inicial. Né? Do nada ao ponto inicial. Sabe qual é a ideia? É isso que retrata o Z01. Né? Um novo começo. E, curiosamente... Olha o que a gente tá vivendo nos dias atuais, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Ativar as notificações. Compartilhar com os amigos. Porque aqui a loucura acontece. As informações também acontecem direto, tá? Demorou um pouquinho pra fazer o vídeo e tal. Não se esqueça de se inscrever, valeu? Seu like a prova e beber na sua vida de Sovika. Porque aqui a loucura acontece. Se inscrever no canal. O que?